O Caio, você leu aqui hoje no Carreirinha, Timóteo, o primeiro Timóteo, né? Oi. Uma pessoa escreve aqui, um cara escreve relativo ao que você leu, tá? Ele manda o seguinte, Caio, o que que significa isso que Paulo disse, dois pontos, entregar o irmão a Satanás? Me soa um pouco perverso isso. O que na verdade quer dizer isso, Caio? É uma coisa que sinceramente, estou no meu coração, eu nunca digo. Honestamente? Honestamente. Eu nunca disse nem direito. Eu não conheço isso. De entregar alguém a Satanás, para ele ser ferido no corpo, para o Espírito ser salvo no dia do Senhor. É, isso está escrito por Paulo, primeiro aos Coríntios, capítulo 2, está escrito no texto que a gente vê hoje aqui. A Timóteo. Já entreguei em Mineu e Alessandro a Satanás. Então, eu sinceramente, não quero discutir com Paulo, mas, pessoalmente, eu não pratico assim. Primeiro, eu acho uma exacerbação. Honestamente, falando. Só que no meu coração, como para mim, está bem claro que, eu creio que o que Paulo disse é inspirado por Deus. Os princípios são todos do Evangelho, mas tem alguns aplicativos que eu sou circunstanciais, que eu tenho a ver com a cultura do primeiro século, como eu já disse o texto. Muitas vezes, eu tenho um texto meu chamado Princípios Absolutos e Aplicativos Relativos Lá no Portal. Todo mundo deve ler e ler também aquele meu link lá no meu portal. É só entrar em texto e procurar a mente de Paulo. E ali, designa, sentindo coisas sobre o texto. Você fala sobre isso? Então, eu já fiz muita força para ajudar Paulo nessas coisas, sabe? Nessas coisas nas quais eu não creio. E eu fico tentando, honestamente, melhorar o texto do que eu ler. Porque eu creio no Espírito dele, no amor dele, no Atalho. Está tudo que você tira aí na mente de Paulo, mas aquele princípios, aquele texto específico, viu, Valerio? Princípios Absolutos e Aplicativos Relativos. Então, é isso que eu quero que eu dê o dinheiro. Mas o... Você faz muito esforço para poder... Eu faço mesmo. Eu entendo, eu entendo o que ele quis dizer. O que ele quis dizer em primeiro aos 42 foi... Era o cara que estava comendo a mulher do pai, lembra? Sim. O paizinho dele ficou viúvo, casou com uma menina mais nova, Filho, topzinho dela, garota gostosa, um pouco mais velha do que o garoto, Pai trabalhando muito, ficaram sozinhos em casa e, ó... O cara começou a mandar ver na mulher do pai. Pegando a madrasta. Pegando a madrasta. Aí se apaixonaram, o assunto vazou. Foi aquele choque ali em Corinto. Meu sororô lá. Era uma cidade cheia de prostituições suruba, vinculada ao templo de Acrodite, Religião e suruba e promiscuidade sexual, estava tudo misturado em Corinto. Corinto era um lugar tão da pesada, uma Ibiza da antiguidade, tão da pesada, que entre dois maios, um área de arte, um jônico, um navio de um lado e do outro, um oriente e do ocidente, uma variedade cultural enorme, uma cidade maravilhosa. e muita, 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 muita prostituição. Então, aquilo foi um choque, porque a igreja estava se manifestando como uma comunidade alternativa, totalmente diferente do ambiente social de Corinto, que era um bacanal só. Aí, de repente, dentro daquela comunidade alternativa, num mundo pequeno, uma cidade, ou maior que fosse, era pequena para os nossos padrões. Claro. A rede Beco funcionava maravilhosamente bem. Então, foi aquele choque. E Paulo quis dar um tratamento de choque ao choque. Aí, estava longe e escreveu, o pessoal da liderança, reunidos, nós e o meu espírito, que eu determino que esse que cometeu esse agrado contra o Pai, seja entregue a Satanás para destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, a intenção dele é que o cara sofresse no corpo dores, limitações, doenças, somatizações da culpa, e quanto antes, para ver se ele caía em si, parava com aquela loucura de comer a mulher do Pai, e se arrependia, porque parecia que o cara estava reinitente, se arrependia. E o espírito fosse salvo para o dia do Senhor. Só que, na segunda carta, Paulo volta, falando desse assunto, arrependido. Não é só ler. Já lê para todo mundo. Mas, lê a segunda carta do Paulo Antônio, então, onde ele fala daquele que, no meio de vós, cometeu agravo, e agravo tal, como nem sequer entre os pagãos, a gente ouve dizer o que acontece. Teve, isso, aquilo, aquilo outro. E eu ouvi dizer que ele mergulhou numa depressão profunda, em tristeza tal, que não consegue se levantar da própria vida. O cara mergulhou numa agonia depressiva. Imagina. Quando a notícia veio, ele disse, olha, você está entregue a Satanás para a destruição da tua carne, para que o teu espírito seja salvo no dia do Senhor. Nós concordamos em oração, em seu favor. E o bicho caiu num buraco danado. Aí, Paulo ouviu dizer, já meses depois, o sujeito estava muito mal de dor, de angústia, de arrependimento. Aí, Paulo disse, olha, perdoe a ele logo, para que ele não seja consumido por excessiva tristeza. Para que o mesmo não seja consumido por excessiva. Então, os dois objetivos de Paulo era para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E quando vem a notícia do arrependimento do cara, ele disse, sejam logo amigos próximos de solidariedade, para que ele não morra de tristeza, para que ele não se consuma de tristeza. Não imploda de tristeza assim mesmo. Então, no fim de tudo, tem um homem compassivo, o misericordioso, bondoso, com uma boa finalidade. Agora, é algo a que eu nunca na vida, em momento algum, em dia algum, eu tive qualquer afinidade espiritual com a possibilidade de tal coisa. Primeiro, porque eu não preciso dar ideia a Deus do que fazer com ninguém. Desculpa, meu amigo Paulo. Não preciso. Não acho que esse tipo de manifestação de autoridade parece com o que Jesus praticou. Eu acho que ela exagerada, exacerbada em relação a Jesus. Jesus não entregou a Judas a Satanás, não entregou a ninguém a coisa alguma. Pedro, ele só disse, manda dizer para ele encontrar comigo. Não me ama. Chama todo mundo. O que eu encontro em Jesus é outra coisa. O pecador que estava comendo a mulher do pai, nem falou nada. Talvez ele tenha dado um olhar tão profundo que o cara não aguentou mais, que passou direto. Então, é o que eu vejo em Jesus. E é o que eu vejo em Jesus que eu pratico. Paulo não me salvou. Paulo não é perfeito. Ele diz todo dia, não que eu tenha alcançado a perfeição, é claro. Tem um monte de coisas que eu esqueço, que eu desço para trás, que fizeram parte de meus arrombos, meus arrombos, meus momentos. Agora, é tão fácil identificar o que Paulo disse que é eterno. Sabe como? São os mesmos princípios que eu aprendi com Jesus. Tudo que Paulo disse, que não me parece um princípio que eu encontre no Evangelho de ponta a ponta em Jesus, eu deixo para ali e digo, era o momento, era a hora, era a circunstância. Naquela hora, foi o melhor que ele conseguiu fazer naquele momento e naquela hora. Mas ele não é meu teto, assim como ele não é a minha pedra de estudo. Os teólogos piram. Com certeza. Mas é a verdade do Evangelho. Quem quer queira ser coerente com o fato de que o verbo é Cristo, tem que fazer de poder visto algo a ser conferido com o verbo. Senão, você já caiu de novo na idolatria textual. E no culto a Paulo, a Pedro, a Bíblia, a Cícero. Esses irmãos são inspirados, anunciaram os princípios fundamentais do Evangelho. Mas eram os princípios que Jesus ensinou. E tudo que vem para além do que Jesus ensinou, eu vejo se tem coerência com o princípio. Se tiver coerência com o princípio, ainda que eu não concorde com a aplicação universal daquilo, eu sei que foi coerente com o momento que eles estavam vivendo, que era a única alternativa daquele momento, daquela circunstância cultural, de pegar o princípio e fazê-lo compreensível com aquele ambiente. Mas o princípio é maior do que a aplicação circunstancial. O problema do cristianismo é que o princípio e o aplicativo circunstancial viraram uma coisa só. E aí fica todo mundo querendo aplicar o que foi aplicado no primeiro século ao século XXI, ao invés de aplicar o princípio. Porque de lá para cá um monte de circunstâncias mudaram. O princípio continua eterno. O aplicativo é que tem que ser refeito em cada geração. Com sabedoria vinculada ao princípio. VNVTV. O canal é você. VNVTV. O canal é que tem que ser refeito em cada geração. VNVTV. O canal é que tem que ser refeito em cada geração. VNVTV. O canal é que tem que ser refeito em cada geração. VNVTV. O canal é que tem que ser refeito em cada geração. VNVTV. O canal é que tem que ser refeito em cada geração. VNVTV. O canal é que tem que ser refeito em cada geração. VNVTV. O canal é que tem que ser refeito em cada geração.